Para onde foram seus sonhos e como resgatá-los? Na infância, é comum as crianças dizerem coisas do tipo, quando eu crescer quero ser astronauta, bailarina, artista de cinema. Meu irmão, por exemplo, ele queria ser gari, acabou sendo engenheiro químico, depois professor universitário e hoje não está mais entre nós. Mas no imaginário infantil, haveria algo de muito instigante em ser astronauta, bailarina ou até gari. Esse é o ponto e em breve eu vou voltar a ele. Conforme o tempo vai passando, grande parte das pessoas vira uma chave e passa a agir do modo sobrevivência. Escolhem uma profissão não pelo quanto se identificam com determinada forma de atuar no mundo, mas pelo que parece ser mais estável, mais rentável, mais respeitável. E agindo dessa forma, as pessoas sem perceber, abandonam seus sonhos, aspirações mais profundas, desistem de buscar a felicidade, a realização e partem em busca do que se entende por ser adulto. Ser sério, ocupado, reconhecido, bem sucedido. Eu quero falar com você sobre os sonhos na vida real. De acordo com o senso comum, os sonhos são quase sempre coisas faraônicas, tipo ser astronauta, artista, um famoso influencer, tudo ao mesmo tempo agora. O fato é que só alguns conseguem descobrir o que está por trás dos sonhos faraônicos. O que traz aquele frissom, aquele brilho nos olhos, só de pensar, de se ver naquela cena. Uma das vantagens da maturidade é perceber que a maioria dos sonhos são realizáveis e capazes de nos proporcionar um aumento considerável de bem-estar e autossatisfação. Por exemplo, se você sonhava em ser um astro do rock, mas hoje é bancário, você ainda pode montar uma banda com seus amigos e se divertir nos finais de semana. Se você tinha um desejo de viajar o mundo inteiro em vez de reclamar que o dólar está caro, você pode começar conhecendo o Brasil e sentir grande satisfação na viagem, nas diferentes paisagens, nas diferentes culturas, sotaques e realidades que o nosso país oferece. Muitas vezes, quando a pessoa para para pensar honestamente, ela descobre que não quer mais ser o astro do rock, nem conhecer 40 países, mas que a sua rotina seria muito mais feliz se pudesse trabalhar ouvindo música ou fazer seus próprios horários. Com a maturidade, a satisfação verdadeira muitas vezes é alimentada pela realização de pequenos atos de auto-amor e autocuidado. Agora eu quero te propor uma breve revisão da sua rotina. O que você pode fazer já que te traga uma vivência de seus pequenos e significativos sonhos no seu cotidiano. E se porventura você tem o sonho de atender famílias, crianças e adolescentes para ajudar no alívio das suas dores, num mundo tão confuso, complexo e conturbado, entre em contato conosco e faça uma das nossas formações. Até breve!